E aí galera no Intraque TV, tô vindo aqui rapidinho galera pra dar umas informações pra vocês, ainda mais da satisfação, tô aqui no Azad Palace, novo mapa da expansão Aftermath. Galera, eu não tive tempo de postar muita coisa assim, nossa, olha quanta gente aqui não tá com a galera no Azad. Não tive muito tempo de gravar essa semana galera, principalmente porque a NET tá fudendo a minha vida, deve tá fudendo a vida de mais gente aqui. Inclusive, esse vídeo não era nem pra ser de Azad Palace. Ó o Rei Benete, você me matou. Braço cara, se você estiver vendo esse vídeo. Não era nem pra eu estar gravando isso aqui, eu tava gravando um gameplay de canais. Eu tive a ideia de gravar o Aftermath depois. Inclusive a internet caiu enquanto eu gravava. Pra vocês terem noção como é que tá difícil ó, já tá travando aqui de novo. A NET infelizmente tá deixando muito a desejar. E galera, eu venho trazer umas informações pra vocês aí. Quem quiser gravar uns vídeos comigo futuramente, entre na minha platoon que vai tá aqui na descrição desse vídeo. Fala lá. Pô NETAX, eu quero participar de um vídeo contigo, de BF e tudo mais. Que aí eu chamo, não tem problema nenhum com isso. Ai, se pediu. Opa! Pera aí. Mais um. Ai, caralho! Fudeu. Não tem problema nenhum, entendeu? Galera, eu só tô passando aqui rapidinho pra descer a vida do mesmo. Tô fazendo esse TTM aqui. Eu sei que vocês esperavam, né? Uma coisa tipo Gunner TV, algo do gênero. Eu tô um tempinho sem postar vídeo de helicóptero. Justamente por causa desse lag maldito. Quem joga de Gunner aí sabe como é que é difícil de jogar lagado. Opa, pera aí. Pô, maluco aqui do meu lado, velho. Eu ainda não aprendi esses mapas. Mas, agora que as informações foram dadas, Vamos jogar um pouquinho aqui desse TTM. Os mapas tão bem legais. Eu vou... Vou jogar o Scavenger depois pra vocês. Chamar uns amigos meus pra jogar comigo. Vou chamar uns amigos meus pra jogarem comigo. As séries vão continuar logo em seguida. Porque eu tô com uns probleminhas aí, galera. Também tô de mudança, entendeu? Mudar de estado, vocês sabem que é foda. Procurar uma nova operadora de internet lá. Não sei se a maioria de vocês sabe, mas eu tô morando no Espírito Santo agora. E eu vou mudar pro Rio de Janeiro. Então... Vai ficar difícil, entendeu? Mas eu vou tentar vir aqui pelo menos uma vez por semana. Nem que eu traga, sei lá... Não, eu vou trazer um negocinho legal. Porque eu também não vou postar nada... Nada sem graça pra vocês. Tudo bem que... Esse vídeo não tá tão legal como os outros. Só que é mais isso mesmo, galera. Espero que vocês entendam, entendeu? Porque... Perco tempo editando... Não perco tempo, é gratificante pra mim. Eu faço isso mais por diversão também. E... entendeu? Leva muito tempo pra editar e... Preciso de uma certa preparação pra gravar também e tudo mais. E essa semana aí... Nossa, foi muito corrida. Tive que já... Empacotar uma... Uma série de coisas. Já tô no bom aqui, ó. Porque... Eu tô um tempão sem dar tiro, vou falar a verdade. Não sei como é que eu tô nos TV Mísseis. Porque... Esses dias aí eu joguei um pouquinho. E até que eu tava acertando... Normalmente, vamos dizer assim. Mas... Vamos seguir pro gameplay aqui. Já tá acabando. Uma coisa bem rapidinho. Porra, não morreu o maluco, velho. Ah... Eu tenho que fazer os assagens dessa... Dessa nova... DLC também. Acho que eu fiz pouquinho. Meu time vai perder... Falta pouco. Deve ser 250 tickets. Eu quero ver o frag que eu fiz. Primeiro TDM nessa bagaça. Lagado, inclusive, né. Graças a NET. Eu tô até um pouco entusiasmado, galera. Pra começar a gravar com os meus inscritos. Agora que eu tô chegando aí a 500 inscritos. Tô com 495, 96... Geralmente é mais uma transição entre esses mesmo. Porém, eu acredito que eu chego lá, né. Quem sabe um dia aí eu tô com 1.000 inscritos ou mais. Sempre contando com a ajuda de vocês aí. E obrigado a todos que, né. São inscritos no meu canal e que gostam dos meus vídeos. Eu nunca pensei que fosse tomar essa... Eu sempre achei que não fosse passar de algumas pessoas assistindo, entendeu? Ou, sei lá... Eu e meus amigos só zoando mesmo. E... Na verdade não passa de diversão mesmo, galera. Mas... Eu fico feliz por estar fazendo algo que mais pessoas gostem. Não fiquei tão bem, né. Mas também vocês sabem como é que é difícil falar e jogar ao mesmo tempo. Mas enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí rapidinho, né. Do... Da satisfação que eu tô dando pra vocês rápida, né. E... Semana que vem tem mais. Falou, galera.